Olá, tudo bem? A gente aqui vai dar uma continuação nas aulas de xadrez. A gente vai falar um pouco de geometria analítica no xadrez. A gente vai estudar junto. Então, aqui nesse primeiro momento, o contexto histórico da geometria no tempo de Euclides, a geometria limitava-se ao estudo das formas e relações entre os objetos geométricos, como ponto, retas, planos, etc. Esse conhecimento abrangia as medidas de comprimento, área e volume. Heranças da matemática dos povos da Antiguidade. Como egípcios e babilônicos, assim como os desenvolvimentos abstrato da geometria de posição, que foram popularizadas pelos os matemáticos gregos, em especial os da Escola Pitágoras. A gente vai aqui dar uma continuação, aí a gente vai junto aqui para a lógica do xadrez. O xadrez é um jogo matemático, lógico e rico, que envolve inúmeros conceitos importantes. Se o compararmos à geometria, temos ainda que em ambos, deve ter métodos de desenvolvimento muito claro. onde, no xadrez, as peças são movimentadas de formas simples, bem definidas, e acabam com isso gerando formações complexas em um plano. Aqui a torre se movimenta para a frente e para trás, para a direita e para a esquerda, quantas casas quiser, mas não podem pular nenhuma outra peça. A gente aqui vai fazer essa relembrança dos movimentos das peças, e pelo simples fato de estar movimentando as peças, a gente está envolvendo geometria analítica com os movimentos das peças. E as crianças, é muito bom para as crianças. esse contato com o xadrez, o xadrez faz isso. E aqui a gente tem uma visão da torre, da posição da torre. Os reis estão aqui, só para ilustrar. O rei preto está aqui em H1, e o outro rei branco está aqui em H8. Mas aqui é só para ter a ideia da posição da torre. A torre está aqui em D4, aí ela se movimenta. Esse lado aqui para cá é o lado direito, aí a gente vai ter uma visão espacial de se localizar. aqui, a torre se localiza aqui em D4, aí ela pode ir para cá também, para o lado esquerdo, né? Esse lado daqui para cá, por exemplo, de D, ela está na posição D4. Se ela vem para C4, B4 e A4, a gente vê que ela está vindo para a esquerda. E aqui, a gente vê que ela está, também ela pode fazer aqui a reta aqui para cima, superior do tabuleiro. Que a gente vê aqui que ela pode vir para D5, D6, D7, D8. E também, se ela se posicionar aqui em qualquer uma das casas aqui, ela pode se posicionar. Aí a gente também vê aqui que ela também não pode fazer os movimentos diagonais. Ela não faz as retas diagonais. Ela só faz as retas horizontais, que a gente vê as retas, retas horizontais e as retas verticais. Aqui é para a gente dar um lembrete aí aos alunos que jogam no xadrez, xadrez na escola, na escola Jarbas Passarinho. E quem acompanha a gente aí no jogo de xadrez aí. A gente aqui vai para outra peça, que a gente vai fazer outra aqui. Para lembrar aqui, é para lembrar o movimento do bispo, né? O bispo se movimenta na diagonal, mantendo-se sempre nas casas de mesma cor que se encontrava no início do jogo. Podendo ir para frente e para trás. Quantas casas quiser. Mas não pode pular nenhuma outra peça. E ele também, se ele continuar aqui... A gente sabe, se ele começou nesse caso, na casa branca, na casa por clara, ele vai continuar nessa mesma casa. Se ele começou na casa escura, ele vai continuar na casa escura. A gente vê aqui... A gente vê aqui as linhas diagonais. Aqui está azul aqui para dar um foco, né? Para a gente observar melhor. Esse aqui é o bispo preto que está numa casa clara. Aí, aqui... Esse bispo, ele tem o sentido de vir nessas setas, nessas diagonais. Aqui, só para a gente ver as diagonais, as setas. Para a gente lembrar. A gente joga xadrez. Aí, a criançada da Escola Jarba-Vassarinho. E também os outros alunos também, que estão começando a aula de geometria. A gente vê aqui as retas. E aqui, o bispo das Brancas, nesse caso... Ele está numa casa escura. Mais a diagonal dele aqui. Essa diagonal. E essa aqui, outra diagonal. Sempre a gente... Quando a gente está fazendo anotações, a gente sempre está ensinando as crianças. O iniciante de jogo de xadrez, né? Ele está na diagonal C1, AH6. Aí, aqui, a gente vê aqui. Essa diagonal aqui. Aí, isso requer raciocínio, né? Aí, você... Quando estão todas as peças, você fazer essas anotações aqui. De posições de peça. Aí, você está exercitando. Calculando. E é bom sempre trabalhar com... Quando a gente está ensinando as crianças a trabalhar para eles, eles lembrarem o foco de fazer os movimentos em sentidos das linhas verticais, horizontais e diagonais. Aí, é bom a gente lembrar dessas linhas. Quando a gente for trabalhar, a gente vê sempre esse sentido. Aí, aqui, a gente poderia fazer aqui. É atacar o rei aqui. É atacar o rei. A gente só poderia atacar o rei aqui. Esse bispo aqui. Preto. Ele poderia vir aqui para D5. Aí, fazer um ataque aqui na diagonal. Aí, fazer uma linha de ataque. Já, por sua vez, esse bispo aqui, ele não vai conseguir atacar o rei preto. Porque o rei preto aqui, ele está numa casa clara e ele é o da casa escura. No mais, bora dar outro segmento aqui. Bora para outra peça. É mais para a gente ter um entendimento e lembrar os movimentos das peças aqui. de xadrez com geometria. Bora simbora. E aqui, a gente vai ver aqui o movimento aqui do cavalo. O cavalo tem um movimento especial que parece a letra L. O cavalo se movimenta duas casas para frente ou para trás e, em seguida, uma casa para a direita ou para a esquerda. Ou duas casas para a direita ou para a esquerda e, em seguida, uma casa para frente ou para trás. O cavalo é a única peça do xadrez que pode pular as outras peças. Sempre eu estava aí na escola, na aula, para os meninos, as criançadas, fixar quando a gente estava presencial. E as crianças lembram. Com a maquinha do cavalo, a gente fazia um, dois, três, uma casa de lado. A gente, um, dois, três, de onde ele está parado, né? Contando-se de onde ele está parado. Um, dois, três, uma casa de lado. As crianças cantavam muito essa música na escola, quando a gente estava estudando junto, xadrez junto, presencial. Aqui, a gente vê aqui, a explicação aqui, a gente vê ali. O cavalo aqui, esse daqui, por exemplo, quando ele está parado aqui, aí a gente vê um, dois, três, uma casa de lado, aí a gente escolhe uma casa de lado. Aqui, a mesma coisa, ele poderia vir para cá. Para cá. Um, dois, três, uma casa de lado. Aqui também. Um, dois, três, uma casa de lado. Um, dois, três, uma casa de lado. Um, dois, três, uma casa de lado. Isso é uma forma melhor de as crianças fixarem o movimento do cavalo. A gente, vamos agora para outra peça. Você pode também estar perguntando por que os reis estão aí. É porque o jogo de xadrez, o rei tem que estar no tabuleiro. Tá, pessoal? Sempre dizia isso às crianças. É exercício, é... Pode ter um exercício que ele não esteja, né? Mas, no jogo de xadrez, você é o rei, aí você tem que estar no tabuleiro. É porque... Fixa isso. Porque quem é o rei, na verdade, é você, sua mente, sua inteligência. Aí, o rei tem que estar no jogo, tá? Sempre lembrando isso, eu sempre lembrei isso às crianças. Que, na verdade, você é o líder. Você é quem delega os movimentos das peças. Você é o líder do jogo. As peças obedecem o seu comando. Então, é uma liderança. O rei é uma liderança. E você, pequeno aí que tá no outro lado, você é o líder. Você é quem delega a ordem, a organização das peças no tabuleiro. Sempre lembrando isso, você é o líder. A rainha, ela também é conhecida como dama. É a peça mais poderosa do xadrez. Ela pode ir para frente ou para trás. Para a direita ou para a esquerda. Ou na diagonal, quantas casas quiser. Mas não pode pular nenhuma outra peça. A única peça que a gente viu aí, que já observou, é o cavalo. O cavalo tem esse poder de pular as peças. Mas outras peças, não. Deixa eu ver aqui os raios das linhas. A rainha, ela tem... Para você só lembrar dos movimentos da torre e do bispo. O bispo da casa clara e do bispo da casa escura. A rainha, ela tem esse poder, esses raios de ataque. E pelo simples fato de você estar movimentando as peças. Nesses raios aqui, nessas linhas. Linhas diagonais, linhas verticais e linhas horizontais. Você está desenvolvendo a geometria. E tendo um sentido a... Se localizando, né? Você se localiza. Onde você está. Onde as peças estão. Lembrando que o rei sempre está no tabuleiro. A gente aqui vai para a outra peça. Qual peça que vai ser agora, hein, criançada? Qual será? A gente vai aqui... O rei movimenta-se apenas uma casa em cada... Em qualquer direção, né? Uma vez... O rei nunca pode se movimentar para uma casa que esteja sob ataque, né? Ou capturar. Uma peça que esteja defendida por uma peça adversária. No diagrama, o rei preto é só... No diagrama, o rei preto só pode ir para cima. Pois, indo para a esquerda ou em a diagonal, estará sob ataque da Torre Branca. Quando estudarmos os movimentos especiais, veremos que existe uma situação em que o rei pode andar duas casas. Quando se fala que o rei pode andar duas casas, é no momento de fazer o rock. Mas aí é um movimento especial do rei. E sempre lembrando as crianças, quando for fazer o rock, pegar primeiro no rei, né? Dizer ao adversário, rock, eu vou fazer o rock, né? Rock. Aí pega no rei e movimenta-se duas casas. O rei, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, assim que entre as casas da Torre e o rei não esteja nenhuma peça. E que eles não tinham sido se movimentados ainda durante o jogo, né? Tem que lembrar dessa parte. Aqui a gente vê o sentido do rei. Aqui são as linhas. Aqui é uma linha vertical. Aqui é uma linha diagonal. Aqui é a linha horizontal. Aqui só que é uma casa só de cada vez, né? Se ele for se movimentar ou para cá, 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 ou para cá. Sempre respeitando. Quando se faz um movimento, espera o movimento do colega que está no outro lado do tabuleiro para fazer o movimento. Ele aqui, quando vê aqui, o rei aqui, ele não pode entrar na coluna G. A gente vê aqui que a coluna G, ela está sobre controle, sobre domínio da torre branca que está aqui em G8. Essa torre em G8 aqui, ela controla essa coluna G, né? É como se tivesse um campo de força. Essa linha vertical aqui não deixa o rei preto vir para cá. Essas duas casas seriam casas de fuga aqui para o rei se movimentar, né? Onde está o X aqui. Esse X é para significar que ele não pode vir para cá. Nem para cá, nem para cá. Aí ele pode vir para cá apenas, para H2. A gente vê aqui H, aqui é fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, fila 8. Sempre lembrando e observar as filas, né? As filas e lembrar também das colunas. Coluna A, B, C, D, E, F, G e H. As colunas. A gente observa aqui que o rei não entra em casa ameaçada. E foi colocada a torre só para fazer uma ilustração que o rei não pode entrar em casa ameaçada. Em casa ameaçada. Nesse momento, para o rei, as duas casas ameaçadas são essas duas. Controle da torre. No mais, aí eu vou finalizar aqui. A gente vai, nos próximos vídeos, fazer novos estudos. Estudar junto com você aí. Obrigado pela atenção. Que Deus abençoe. Paz e bem. Aula aí de xadrez. Xadrez na escola. Com a escola de xadrez, mas passarinho. Um forte abraço aí. Até mais. Até logo. Vou finalizar aqui. Geometria analítica no xadrez. Tchau. Finalizar aqui.